Nos últimos anos, a ponta da praia em Santos se desenvolveu bastante no setor de gastronomia. Muitos empresários investiram na região e nesse último ano nosso, de novo um momento de mudanças de fase, muitos precisaram se reinventar o tempo todo. E como que foi esse processo, Márcio, pra você que tem um restaurante aqui na ponta da praia? Foi tudo diferente, né? Primeiro se preocupar com a higiene, né? A gente já trabalhava muito certinho aqui, a modificação foi as máscaras, né? Pra evitar uma contaminação, tanto dentro do restaurante e até na comida. E o delivery, adaptando todo o restaurante pra gente fazer uma logística melhor de entrega. Nosso forte aqui era presencial, foi um tomo que a gente tomou de uma hora pra outra e a gente teve que se mexer rápido pra não deixar de ajudar nossas famílias que trabalham, nossos colaboradores aqui. Aqui é o canal 7, aqui é a ponta da praia, se tornou um polo gastronômico. Quem puder ajudar, quem puder pedir, seria muito importante pra gente manter o comércio local aqui de Santos. Oferecimento Prefeitura Municipal de Santos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.